O helicóptero do SAMU de Cascavel, adquirido recentemente pelo governo do Paraná, fez o primeiro atendimento de serviço aeromédico na região sudoeste do estado. A equipe fez o transporte de Fabiano Godói, de 34 anos, que foi vítima de acidente de trânsito no município de Dois Vizinhos. O caso era de urgência, por isso o SAMU de Francisco Beltrão solicitou o serviço da aeronave em Cascavel, que atende toda a região oeste e sudoeste. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado até o aeroporto de Francisco Beltrão, colocado no helicóptero e transportado até Cascavel. O transporte, que por terra levaria mais de três horas, foi feito em 35 minutos. A equipe da aeronave é formada por um médico, uma enfermeira e um piloto. A parceria é muito importante para todos os paranaenses que estiverem cobertos nessas regionais em que o nosso helicóptero alcançar, porque são vidas que nós podemos salvar levando elas para um atendimento num hospital de referência, num hospital terciário, num hospital que tenha uma maior capacidade de tratar alta complexidade.